Esses três ingredientes vão livrar o seu corpo de desconfortos e incômodos nas articulações e tecidos, vai ajudar a acabar com avarizes e má circulação, além de tirar todo o inchaço e a retenção de líquido do seu corpo. Vocês estão preparados para esse tônico potente, além de restaurar a sua beleza e juventude? Deixe aqui nos comentários se você conhece esses ingredientes, se vocês gostam de utilizar ele. Olá meus verdinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica verde. E nessa dica verde de hoje vamos utilizar esses três ingredientes aí. É um suco super detox, um efeito que limpa todo o nosso corpo, pele, intestino, ajuda também a acabar com aquelas varizes nas nossas pernas e um incômodo que vem por trás disso. O que você mais sente dessas coisas que eu falei que mais te incomoda? Então aqui ó, vou mostrar de novo os ingredientes pra vocês, pra vocês verem se você já tem aí na sua casa pra começar a preparar esse suco comigo hoje e agora mesmo. Muita gente sofre, tem problemas com varizes após a gestação. Eu tive também, as minhas pernas ficam cheias de varizes, de vazinhos quebrados, então é uma coisa que incomoda bastante. Mas esse suco aqui ó, me ajudou bastante. Um desses ingredientes que vamos utilizar é esse alecrim. Eu não tenho ele plantado na minha hortinha, mas eu compro ele sempre assim no supermercado, tá? Vim até mostrar pra vocês a embalagem que vem, porque às vezes vocês conhecem a marca. Tem um pouco de dificuldade de abrir isso daqui com uma mão só. Aqui ó, já vem os galhinhos todos separados ó, bonitinho pra gente utilizar. Mas antes de começar a preparar, eu vou mostrar uma coisa bem fofinha pra vocês. Bom, pelo menos pra mim, eu acho. E quem é mãe pra mim entender aí? Olha só gente, isso daqui ó, é o cabelo do meu filho que eu cortei. Ele sempre teve o cabelo bem grandão. E ele depois, né, que ele ficou em casa, muito em casa, e a gente voltou a sair recentemente pra ir ali no mercado, alguma coisa assim. Ele vai voltar às aulas presenciais esse ano também. Ele decidiu cortar, porque muita gente tava confundindo ele com o menino. Ele não gostou muito e falou, ah, eu quero cortar. E aí ó, o tamanho do cabelo que eu cortei dele. Mas eu não sei vocês, mas eu tenho mania de guardar essas coisas aqui. Eu vou guardar estufinho de cabelo aqui, que eu achei tão bonitinho. Ele tem um cabelo de coloração ruiva, ó. Eu acho tão lindo, e é um monte de cachinho. Eu achei tão bonitinho, fiquei com uma dó de jogar fora. E agora ele tá lá. Um cabelo, o corte de cabelo novo. Falei pra vocês que eu vou cortar o meu cabelo também. Mas eu tô só ensaiando também, porque eu tô com um pouco de receio de cortar em casa. Mas eu vou cortar, e se eu cortar eu mostro pra vocês, tá? Voltando aqui a falar do nosso suco e dos ingredientes que a gente vai utilizar. Vou utilizar uns dois galhinhos de alecrim, tá? Que eu vou tirar esse galho, esse galho aqui mais grosso do alecrim, tá vendo? Eu vou, não vou utilizar no suco. Eu vou tentar tirar só essas folhinhas verdes aqui, pra poder triturar no liquidificador. Vamos utilizar também metade de um pepino, mesmo que esse daqui seja pequenininho. Eu não sei se esse é o pepino de salada ou japonês, eu nunca sei diferenciar os dois. Mas a gente vai utilizar só metade. E uma laranja, a gente vai utilizar a laranja sem essa casca aqui, tá? Vai ser só aquela casca branca, a segunda casca da laranja, que a gente vai precisar. Vou preparar esses outros dois aqui e eu já volto. Antes já vai comentando aqui embaixo qual deles você mais gosta de usar frequentemente na sua casa. Então aqui, ó, gente, a laranja eu já cortei ela em cubinhos já. Aproveitei, já cortei o pepino também. A gente não tira a casca e nem a semente dele. Você, como aí come o pepino? Você tira a casca dele? Quando você vai fazer salada? O certo é manter a casca e as suas sementes, pois nela encontramos muita fibra. A laranja eu tirei também o caroço. Eu não gostei muito dessa laranja, porque além dela tá muito ácida, ela tá meio seca, sabe? Ela não tem muito suco. Se fosse pra fazer suco de laranja e espremer ela, não ia ser uma boa ideia, né? Mas como a gente vai bater ela no liquidificador, talvez fique muito bom. Então agora eu vou colocar tudo isso pra bater no liquidificador e já vou mostrar pra vocês e já vou mostrar pra vocês o talinho do alecrim que eu tirei, tá? A casca da laranja eu sempre guardo pra ressecar elas no forno. Eu resseco elas no forno e eu faço farinha com a casca dela, com a casca da laranja. Vocês também podem fazer essa farinha de casca de laranja, ou se não quiserem ter tanto trabalho, porque leva um certo tempo, vocês podem simplesmente fazer chá com essa casca, tá? Esses talinho aqui são bem grossinhos, fica ruim se você coloca pra triturar no liquidificador. Se você for utilizar o alecrim já seco, pode colocar aqui direto já uma colher de sopa rasa. Tudo bem? Então agora é só bater por três minutinhos até triturar tudo isso daqui muito bem. Eu já volto com o nosso suco pronto. Olha só então como ficou o nosso suco. Se vocês acharem necessário coar, fica à vontade, tá? Até que eu achei que a laranja não tinha muito suco, mas eu acho que junto com o pepino, ó, deu dois copos de suco. Porque aqui, ó, no liquidificador ainda sobrou uma quantidade pra mais um copo de suco. Aqui, ó, ficou uma textura muito agradável do suco. Eu não trouxe aqui uma colher pra mostrar pra vocês. Mas dá pra vocês verem que ele ficou não tão ralinho, mas também não tão grossinho, tá? Quiserem coar já sabe, fica à vontade. Você pode fazer esse suco com alguma fruta mais doce, pra dar uma adocicada, porque essa laranja, como eu falei, ela tava bem ácida. Ela não tava adocicada, não tava assim muito saborosa. Mas eu gosto de tomar mesmo assim. Mas às vezes, se vocês quiserem colocar uma colherzinha de chá de mel, adoçante, ou utilizar uma pera, uma banana pra colocar, ó, é válido também, tá? Sempre deixe de um jeito muito mais agradável pro seu paladar, pra você conseguir ingerir ele com mais frequência. Esse suco é excelente pra você tomar sempre depois do almoço. Mas por que depois do almoço? Porque ele também dá uma ajudinha na nossa digestão. Se você come uma comida muito gordurosa, ele ajuda a cortar um pouco daquela gordura ali do seu organismo e eliminar ela o mais rápido possível. O alecrim ajuda principalmente a melhorar a circulação sanguínea do nosso corpo. Melhorando assim o aspecto das varizes e a sensação de queimação, de peso nas pernas. Então, ó, é muito bom mesmo, tá? Se você já experimentou esse suco, deixa aqui nos comentários o que você achou do sabor, dos benefícios. Se você gosta desses ingredientes e tem o hábito de consumir ele com frequência, é só deixar aqui embaixo, tá? E pode me cobrar bastante pra me gravar o vídeo de cortando o cabelo que eu vou mostrar pra você. Pois esse suco também ajuda a crescer o seu cabelo também, por conta do alecrim. O alecrim tem um ácido rosmarínico, que além de agir principalmente em vários desconfortos articulares ou em tecidos do nosso corpo, ele ajuda no, ó, no crescimento capilar e no fortalecimento da raiz do seu cabelo. Pode guardar ele congelado também, tá? Por aproximadamente 3 a 4 dias a duração dele, pra não ter alteração no sabor e nem nas propriedades, tá? Assim que você faz, você congela ele, que aí ele vai manter as propriedades e o sabor por até 4 dias. Quero agradecer todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo, por já terem deixado o seu like, se inscrito no canal e me faz um favor, se você é novo por aqui, ó, ativa o sininho e deixa aqui seu comentário, som novo. E se vocês estão gostando dessas dicas? Muito obrigada por todo mundo, não esquece de compartilhar esse vídeo também com todo mundo que você conhece, pro nosso canal crescer bastante. Muito obrigada, um beijo no coração de todo mundo, um excelente começo de semana aí pra vocês e até amanhã com mais uma dica nova. Um grande beijo e tchau!